O Bebê de Bridget Jones Bridget Jones O filme lá de 2001, o diário de Bridget Jones, ganhou uma continuação Que é o segundo, o número 2 do diário E agora a terceira continuação, na verdade a segunda continuação O terceiro filme sobre mais um pedaço, mais um recorte da vida da já querida Bridget Jones E volta ao papel, obviamente, a Renée Zellweger Aqui como diz o título, ela agora vai ser mãe É sobre a gravidez da Bridget Jones Acho que até o título seria outro, seria mais conveniente se fosse a gravidez Porque é mais sobre isso do que sobre o bebê em si, sobre o ato de ser mãe em si Mas enfim, isso é bobagem Ela dorme com um rapaz, que é o Patrick Dempsey E depois, em seguida, com alguns dias de diferença, dorme com Colin Firth novamente E daí ela fica grávida e ela não sabe de quem é o pai Então todas as situações daí pra frente envolvem paternidade E o fato dela não saber de qual paternidade ela tá buscando, de quem é e tudo mais A Bridget tá bem diferente dos outros dois filmes Eu inclusive tô no overdose de Bridget Jones porque eu não havia visto na época E essa semana eu tive que ver tudo pra me preparar pra esse filme Mas ela tá bem diferente A maior crítica que eu tenho para o segundo filme é que no segundo filme a personagem não me parece evoluir tanto Ela permanece com as mesmas confusões É como se ela não tivesse vencido o primeiro filme Que ela vence, é um ótimo filme, inclusive Ela vence, ela melhora, ela evolui Ela começa de um jeito e termina o filme de outro completamente diferente Aqui, graças aos deuses do cinema, ela não está com as mesmas inseguranças lá do primeiro filme 43 anos de idade, né gente? 43 anos de idade E olha o tanto que passou, meu Deus do céu, eu tô ficando velho também Não só as preocupações, mas as urgências são diferentes, né? Então não dá pra ficar de mimimi como ela ficava antes Eu adorei as situações que o filme criou O trabalho dela gera sequências de comédia muito interessantes Ela é da produção de um telenoticário Misturado com o talk show, né? Com o programa de auditório Essas coisas que tem lá nos Estados Unidos Isso gera várias piadas dela com a âncora lá, com a apresentadora É bem legal também O lance da dupla paternidade Gera uma tensão entre os dois bem interessante Gera uma tensão entre ela e ele Um triângulo amoroso, como foi muito bem feito no primeiro filme Até penso assim que as piadas, né? O tom cômico entre os dois tá mais aprimorado do que o Colin Firth e o Hugh Grant lá no primeiríssimo E é legal porque mantém-se a característica de um filme de sucesso, né? Que é o de 2001 Colocando-a em novas encruzilhadas, né? Em novos corners, como eu falo, novos cantos de roteiro Isso é legal E isso gera muitas cenas Eu contei mais ou menos, sei lá Eu fui marcando aqui, eu até tenho anotado Mas tem 3 a 4 cenas hilárias A cena do Jack sendo entrevistada no talk show Excelente A cena deles 3 juntos No restaurante Excelente também E uma cena interessantíssima lá na frente Que é a do pré-natal Foi uma cena que eu gargalhei Que tem uma tensão entre os dois E um brinca que é homossexual E eles são os pais Então eu vou parar por aqui Pra não dar mais spoiler do que vocês já levaram Mas assim, é isso As tensões são facilmente diluídas com humor É um filme que não demora Não se repete E avança, né? Mais uma vez A personagem da Bridget começa de um jeito E termina bem diferente do que começou Eu diria até que apesar do filme ter um finalzinho bem amarrado Pode ter sequência Não tem problema em ter sequência São recortes da vida dela Que a gente vai acompanhando e tudo mais Uma coisa interessante é que o filme Ele não foi feito pra mim De forma alguma Mas em nenhum momento eu me senti entediado Boring Me senti... Sei lá Me senti fora daqui dali O filme faz um trabalho interessante de te colocar lá dentro Por mais que você não tenha visto os outros Ele trabalha direitinho o passado dela Dando a entender no mínimo que tinha algumas coisas e tal Então se você não viu os outros filmes Talvez você vá se divertir E pra quem já viu o filme Já é... Pô... Pra quem já... Cara... Pra quem já gosta... Não é absurdo Esse... Esse... Com certeza você vai gostar bastante Não tenho como errar nessa minha afirmação Eu vou dar três estrelas pra Bridget Jones Para o bebê de Bridget Jones Ele fica ali entre o primeiro e o segundo filme Ainda gosto mais do primeiro Eu não falei direção, fotografia, essas coisas Porque tudo isso serve ao roteiro E serve à comédia física E à comédia de diálogo, né A comédia de situações Como eu falei aqui Imposta aos atores e por aí vai Fotografia, direção Até mesmo trilha sonora É tudo muito escolinha Não tem o que julgar Por isso que eu deixo bastante A nota aqui do filme, né Porque eles estão só servindo ali Linhas de diálogos interessantes O filme tem linhas de diálogos bem interessantes É um script bacana Um roteiro bacana Só que o mais legal Repetindo o que eu já falei São situações que eles se colocam E horas saem com humor britânico Hora saem com humor um pouco mais pastelão E horas saem com humor físico Que eu gosto bastante É isso Deixa eu só te falar do quadrinho, tá Acesse aí quadrinho.com.br Que você vai ver lá Que tem tipo pôsteres como esse daqui Quadros, pôsteres, camisetas Essa daqui não é Almofadas Tem um monte de coisa Acesse lá quadrinho.com.br Coloca quando você for fazer a sua compra O promo code Canal do PH Com esse promo code Eu te dou 10% de desconto Em qualquer compra Em qualquer coisa lá Da loja Então acessa Quadrinho.com.br Show? É isso Se gostou dá joinha Se não gostou dá dislike Deixe seu comentário Me diz aí O que você achou do filme Foi assistir Foi esperando o que E no final O que você recebeu Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto